Tô pelo os acesso com os cri, torrando 70 balão Sempre com dor na camisa, Jesus tá comigo sempre no cordão No pulso o Léo vai envi, coldre na cintura, balança o pentão Dica é nem no pé, o traje tá na risca, dragadão pelo plantão Sempre chamando a atenção das bandidas, terror dos mandados e sonho deles Tá mequizado aqui pela terrinha, não entra no caminho senão nós te atropela Favelado no topo eles vão se morder, não ligo pra fama e nem pra poder Só quero esses dot no bolso, ajuda a família e vê a favela vencer Primeiramente deu no meu caminho, depois eu coloco qualquer outra escolha Fazendo dinheiro com os mano, multiplicando, essa foi minha única escolha Tem sangue de loca na Kenny, vez que irá treme, ou de lá pra eu comentar Subi sozinho nessa porra, fumo um baseado e rasgo o seu contrato Tô pelo os acesso com os cri, torrando 70 balão Sempre com dor na camisa, Jesus tá comigo sempre no cordão No pulso o Léo vai envi, coldre na cintura, balança o pentão Dica é nem no pé, o traje tá na risca, dragadão pelo plantão Hoje eu vou descer pra pista, leva a vida na risca Sigo essa doutrina, todos os dias sempre na disciplina Agradeço a Deus, todos os dias Tô no meu bolso, eu ajudo a família Me deixo no trap, também na putaria Dia de bala, eu jogo a block na cinta Jogo a block na cinta, com o penton de 30 Com a média otário, eu arranco sua vida Tu não vai ver sorriso no rosto dos crias Rasgo seu contrato, ainda piso em cima Desculpa, madame, eu comi sua filha Eu achava que ela era santinha Sou cobiçado por todas as meninas Por isso elas gama, por isso elas pira Tem mais de 10 mil, na bolsa da Louis Vuitton Gato esse vestido vermelho, combino com o batom Ela é toda tatuada, e gostou do meu som Mais tarde é meu plantão, e eu fico dragadão Vou pelos acessos com os crê, torrando 70 balão Sempre com dor na camisa, Jesus tá comigo sempre no cordão No pulso leva em V, corde na cintura, balança o pentão De Kenny no pé, no traje tá na risca, dragadão pelo plantão Tchau 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 Tchau